Salve, salve! Que beleza! Que beleza! Salve, salve, gente e amiga! Estamos entrando no ar, começando mais um Galeria Clip num dia muito especial, dia 31, dia de festa, na expectativa de um ano novo, que beleza! A gente sempre fica com o coração depositado em Deus, na expectativa de uma virada no Senhor, que 2016 seja a bênção na sua vida, que realmente todas as coisas que aconteceram em 2015 sejam uma reflexão daquilo que Deus tem sido de bênção para as nossas vidas e que 2016 seja a realização de grandes projetos, de grandes objetivos, de grandes sonhos do Senhor na sua vida. Galeria Clip hoje, muito especial, hoje é quinta, dia 31, mas tem convidado especial por aqui. A gente preparou um super programa com um convidado muito bacana, tanto hoje como amanhã, já 2016, e o nosso convidado é um cara feríssimo, estou falando do Salomão do Reggae. Legal, e a gente começa com a musicalidade do Salomão do Reggae. Nesse dia especial, a gente fez questão de viajar, ir numa esterna muito bacana, conversar com o Salomão do Reggae, na expectativa de uma virada bacana e musicalidade de primeira. Então, você que está se preparando aí, de repente, está arrumando a ceia, está arrumando uma boa janta com os amigos, com os irmãos, se preparando para estar junto com os irmãos, Então, a gente vai de música boa, começando o programa de hoje especial, dia 31, finalzinho de 2015, com o Salomão do Reggae, e a gente vai com a música dele, assim, ó, baseado em quê? Eu embarquei nessa viagem É tanta onda E eu nem sei Barraca, fogueira, grama molhada E a rapaziada O chegado me pede um baseado Eu pergunto a você Baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz que doideira é baseado Doideira é abrir o mar com um cajale Botar ácido na boca é muito baixo E o alto me agafanhou Você quer viajar com cogumelo E ver que morra na janela pendurada Ele aviajou na oração Começa a pegar fogo no molhado E então Para com essa doideira Se baseia na videira Se liga na palavra Que é a verdadeira Estou ficando Viciado Você diz que vida fácil é ter que ninguém Vende drogas pra fazer sua riqueza Já passou por uma agulha, um cabelo E o rico ficou de bobeira Você gosta de pegar ou dar chapado Doidão, machapado Vive só levando vagas Enquanto a mula falava com balaão Jesus andava sobre as águas Eita, eita Você já me derrubou sua viagem Retira a onda Com esta onda de gandaia Se tu quer caia, caia na real A melhor obra é a palavra Eita Para com essa doideira Se baseia na vida Se baseia na palavra Que é a verdadeira Estou ficando Viciado Eu embarquei nessa viagem É tanta bonda que eu nem sei Barraca, fogueira, grama molhada E a rapaziada O chegado te pede baseado E eu pergunto Baseado em que? Porque eu sou baseado na palavra É nela que eu viajo É nela que eu viajo É nela que eu viajo Legal, você conferiu a musicalidade do Salomão do Reggae Hoje não é sexta É quinta Mas é dia 31 É dia especial pra gente Tem convidado no próximo bloco Esse que você ouviu cantar Batendo um super papo Com música boa também E a gente vai mandar um salve aí Salve 2015 Salve 2016 Obrigado Senhor por 2015 E muito obrigado Pelo ano vindouro de 2016 Vou tomar meu gurunai Volto já No próximo bloco Bate papo maneiro Com o Salomão do Reggae Bora com essa doideira Se passeia na vida Eu embarquei nessa viagem Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip Que beleza Nesse dia especial Finalzinho de 2015 A gente vai direto pra entrevista Nosso convidado de hoje Um cara fera Você vai conferir Salomão do Reggae Aperta o play Meu diretor Fred, Dibi Aperta o HD Aí meu bom Salomão do Reggae Aqui no nosso especial De final de 2015 Com o Salomão do Reggae Roda Salve, salve galera Que beleza Hoje dia 31 Finalizando esse ano de 2015 Pra gente uma alegria Meu convidado de hoje No Sexta Fora É um cara que eu já admiro há algum tempo Já tem um tempo que eu fico reparando Sonzeira de primeira Salomão do Reggae Caramba, brother Que maneiro estar contigo Que maneiro pra mim Sempre sonhei em estar contigo Independente de ser num programa não Sempre quis te conhecer Muito bom estar aqui Muito bom compartilhar Dessa virada Desse momento Com a galera Com os irmãos Que benção Que benção Muito bom Legal Eu queria começar falando assim Salomão A gente sempre Salomão Salomão os caras estavam até brincando A gente vai conversar com o Samolão Samolão do Reggae Samolão do Reggae Ah, muito bom Porque assim Salomão do Reggae Foi o que me apelidaram Eu nunca me lancei em lugar nenhum É mesmo? Então assim Eu achava que você colocou não Salomão do Reggae Então quando eu fui Quando alguém chegou pra mim Cara, você tá na internet Eu falei Internet é o quê? Internet é o quê? Vamos lá ver o que é isso Aí quando eu fui me procurar Lá eu não achava Salomão Achei Salomão da Bíblia Achei advogado Mas não achei Salomão Então quando eu botei o nome Baseado em quê? Que era o nome da música Que a galera tava ouvindo E aí os comentários Era Salomão do Reggae Salomão do Reggae Aí você descobriu Que eu era o Salomão do Reggae Porque eu assim Eu nunca teria Se eu acho pretencioso A minha história do Reggae Começa há bem pouco tempo Por exemplo Nós temos Nengo Vieira Nengo Vieira Eu poderia chamar Nengo Vieira do Reggae É Outros Outros irmãos Que já estão aí Há muito tempo Militando nessa praia E são pais São pessoas que eu honro muito Tenho muita alegria Até de conhecer Mas eu nunca me chamaria De Salomão do Reggae Tanto que no CD agora O Reggae tá ali Mas vai vir na capa Salomão Igual a você Do jeito que você quiser Salomão 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 irmão Salomão de Deus Salomão que Que é o que você encontrar por aí Que a gente tiver oportunidade de viver É assim que eu prefiro Mas assim Eu também não posso Jogar fora esse carinho Legal Que a galera do Reggae Abraçou e tal Realmente o Senhor me deu Essas canções também Em Reggae Realmente como você tá dizendo A minha pegada É mais MPB Eu tenho assim Mais raiz Eu vi pelos teus acordes A forma que você compõe Não é basicamente Assim de uma Uma estrutura regueira É uma coisa mais ampla A gente tá chamando Esse CD de Reggae brasileiro Maneiro Legal Reggae brasileiro Agora me diz uma coisa Tem essa coisa O Reggae Ele carrega uma coisa Assim que eu queria que você falasse Dessa pegada Alternativa Que no nosso meio Às vezes tem muito preconceito A gente vê a música Por exemplo Baseado em quê? Que é um clássico teu E a gente percebe assim Que é uma música Olha Eu tô explicando aqui Pra você não ter preconceito Sim Mas isso significa Da onde vem esse preconceito Salomão? Cara eu acho que Pelo menos assim Na igreja Falando do nosso povo Esse preconceito Vai até o encontro Perfeito Porque Eu costumo dizer que Eu não saio Da minha casa Pra que as pessoas Gostem do Reggae Que elas gostem de mim Eu tenho uma missão Eu tenho uma palavra Que eu carrego Eu tenho um chamado Então é impossível Você viver um chamado Sem ter uma assinatura De Deus Chamada unção E a unção Ela despedaça o julgo Ela despedaça o preconceito Existem pessoas Já que Eu já encontrei Muitas pessoas Que falam assim Cara Eu nem gostava de reggae Eu tô achando até que eu gosto Porque na verdade Talvez ela nem gostou do reggae Mas ela se identificou espiritualmente Ela falou assim Pô isso fala de Deus Isso tem uma unção Então a pessoa passa A enxergar de forma diferente Porque o que acontece muito Que as vezes as pessoas Montam uma banda Montam um grupo Montam um trabalho E quer empurrar isso Tipo assim Não Ninguém é obrigado a gostar Do que você faz Você gosta Amém Mas você não é obrigado a gostar Do que eu faço Só que se eu tenho Um são Você também tem A Bíblia vai falar Que o homem espiritual Ele observa Ele vai conseguir Se identificar com aquilo ali Então você vai falar assim Não Pera aí Deus tá aí Então assim Então eu me preocupo mais Em ter Deus Em ter uma vida com o Senhor Porque se há o preconceito Eu não sofro Quem sofre Quem tem Quem tem Entendi Agora Do reggae assim O que eu me lembro Vem a onda do Rastafari Que é uma ideologia fortíssima É uma música Que vai além da música Quando eu lembro Quando eu lembro do mundo Do reggae Eu me lembro de uma coisa Como o rap também Sim Que é uma coisa ideológica Que é uma coisa assim Que é um estilo de vida É uma postura Ministerialmente Você se sente também Atrelado a um mundo Que essa música É a pontinha do iceberg Porque eu percebo Por exemplo Você tem uma coisa ligada Ao artesanato Você já me falou Que você vem do artesanato E isso tudo É uma maneira de proceder Na vida como um todo A tua música tem isso A ponta do iceberg De um montão de coisa Sim Tem que ter Porque Não seria possível Sem a vida Por trás das músicas As pessoas Acham até que eu já usei droga Que eu já fiz isso Tu nunca usou droga não? Nunca usei droga É mesmo? Nunca Vou falar Nunca fumei maconha Nunca cheirei Cocaína Tem que especificar Eu nunca usei droga E a minha proximidade Com essa história Foi um convite de Deus Eu comecei a sentir amor Por pessoas alternativas Na rua Não tinha linguagem Não sabia como falar Perguntava Deus Mas como que eu vou falar? Eu falo Não fala na sua linguagem não Nem na dele Fala na minha Como que é a sua? Chega perto Sente o cheiro Come com eles Vai lá Anda com eles Seja luz E aí eu fui Me misturando Aqui na minha cidade Em Cabo Frio Daqui a pouco Eu já estava fazendo artesanato Meu cabelo embolou Estava usando a mesma calça Já tinha 15 dias Olhei no espelho Com barba grande Falei Caraca Que doideira é isso daí? A igreja da cidade Já começou a orar E o cara se desviou Mas foi o contato com eles A gente vai para o intervalinho rapidinho No próximo bloco A gente já vai voltando de música Porque a ideologia é forte O conteúdo é top Mas a musicalidade é de primeira Então a gente já volta Hoje dia 31 Você está aí em casa Refletindo Já vai vir a virada Fica ligado É muito legal a gente fazer uma virada Com um olhar com o coração no Senhor No próximo bloco A gente vai vir com música E falando sobre isso Eu já volto Não zapia não Que eu volto já Se me quer condenar Pois quem condena já está Pode até chover E eu não ver o sol Mas além das nuvens Eu sei quem está Pode até chover E eu não ver o sol Mas além das nuvens Sei que ele está Oh yes, oh yes, oh yes Linda a canção Essa canção, Salomão Ela tem a ver com essa localidade Tem tudo a ver Aqui foi o início de tudo Esse foi o primeiro reggae Que o Senhor me deu Ao contrário que as pessoas pensam Pô, será que ele teve uma banda de reggae Foi doidão Não foi através de uma oração Eu sentia necessidade O Senhor já tinha me dado outras composições Eu ainda não tocava violão exatamente Então eu aprendi a tocar violão Basicamente junto com reggae E aqui nessa ruazinha que a gente está vendo aqui Tem um deck aqui no final Uma lagoa bacana E eu orava de madrugada Vim aqui e falei Senhor, me dá o reggae Eu quero tocar reggae Ele falou assim Canta Tudo que você estiver vendo aí é reggae E o impressionante, cara É que assim Eu já tinha te ouvido Mas eu nunca tinha ouvido você ao vivo Você tinha ouvido o teu som Cara, e é impressionante Que parece A forma que você canta A influência Parece que tu é regueiro, cara Parece assim É que vem a raiz, né Que eles chamam de roots É um reggae de raiz É, eu lembro que eu estava Foi bom se falar nisso Tem uma banda chamada Montes Zion Montes Zion E eu estava uma vez Com uns amigos em Sana Num lugar de Insana é um lugar só de gente alternativa Eu estava ali acampado Num aqueles lugares lá Que serve café da manhã E tocando violão E tocando essa música Jesus e o sol reggae E entrou um cara Cabeludão Se não me engano O nome dele é Felipe Ele é o vocalista do Montes Zion Mas eu não sabia Não conhecia E ele entrou assim contemplativo E ele falou assim Cara, eu estava na ponte Orando Comecei a ouvir uma coisa Cheia de um som E vim aqui É mesmo, desse jeito Aí ele olhou pra mim E falou assim Há quanto tempo você toca reggae Eu falei Esse cara Comecei agora É, não, não parece Aí ele falou assim Olha O senhor te deu E foi embora Eu tive essa mesma impressão Que doideira Tem uma onda dos melismas Teus Essa onda dos melismas Que é uma onda meio É intrínseco É de uma caminhada musical Que o cara vai pegando essa onda E como a gente estava conversando Você vem de uma onda black É difícil tirar Os melismas do black Pra entender os melismas do reggae Mas é impressionante Como Deus te deu essa parada A gente está no dia 31 E eu queria que você falasse assim Salamão Que às vezes as pessoas acham Tem um montão de gente Assistindo a gente Às vezes Não estão atrelados à igreja E às vezes A galera da igreja Também tem que ouvir isso A gente acha que é uma virada Que vai mudar a vida Tem galera que faz lista Não tem que fazer minha lista Porque o ano de 2016 Eu vou estar aqui E vai mudar tudo E parece que Deus Não pode mudar agora Parece que Deus Só vai mudar na virada Só vai mudar amanhã Amanhã a gente vai estar junto de novo Dando continuidade a esse papo Mas eu queria que você falasse assim A expectativa das pessoas Às vezes por celebrações Que são efêmeras A droga mesmo Às vezes a galera está de férias Procura datas como essa Para estar se envolvendo Com drogas, com bebida Mas fruto de uma fuga Achando que nessa fuga O cara vai encontrar Uma alternativa de mudança Sim E no fundo não é A grande situação da virada É que a pessoa quer virar transformado O ser humano hoje E o crente está aprendendo muito Com essa teologia da prosperidade A ser imediatista Imediatista, né Então ele quer virar outra pessoa Ele canta a música da virada É a virada, né E vai no outro dia ele está outro Só que virar tem a ver com início Então assim Eu sugiro pra mim Sugiro pra você e você que está vendo Que vire mesmo Com uma consciência de começo Não de que no dia primeiro Você já vai estar vivendo uma virada Mas no momento que você começa Você já é diferente Por exemplo Você quer viver uma virada financeira Você é casado? Já sentou com sua esposa? Já abriu sua vida financeira pra sua esposa? Te ajudar? Sentou com ela? Viu finanças? Sabe? Sentou assim Olha, a gente está gastando muito aqui Isso aqui é desnecessário Vamos ter a nossa conta em comum Sem essa coisa de dinheiro meu Dinheiro seu Se você é crente Você não deveria estar fazendo assim Então assim Não dá pra viver uma virada Só pensando em ganhar dinheiro Você pode viver uma virada Pensando em economizar Em mudar os seus hábitos Isso dá trabalho Isso gera aí No mínimo três meses Pra você entender Onde você está errando Então assim A gente espiritualiza muito O Senhor não vai mudar A sua vida financeira Por exemplo Se você não parar E ter um trabalho com isso Eu abençoo você Você quer? Eu abençoo Tá abençoado Mas meu irmão Não é magia Isso não é feitiçaria O Senhor Ele transforma o caráter Então transformar o seu caráter É você sentar lá Com sua finança Sua vida Eu estou falando de finança Mas você joga isso Pro lado que você quiser Qualquer virada Que você queira Na sua vida Você tem que parar Não é virar Você tem que parar Você tem que reler a sua vida Você tem que perder um tempo Ganhar um tempo com isso E isso já está mudando O seu caráter Já está te virando Ele está te transformando Então eu acho que a gente tem que parar É de ser imediatista Ou seja Se você conseguir conceber Isso que a gente está tentando falar Para você hoje Você já vira diferente Verdade A gente vai ficar por aqui Mas eu antes Eu queria A gente vai terminar com música Hoje a gente está com o último dia do ano Mas amanhã tem mais Amanhã tem mais Salamão do Reggae Amanhã a gente vai falar Porque dessa busca de simplicidade A gente vai falar sobre sucesso Porque a gente falou de teologia Mas a gente vai falar de sucesso Que é uma coisa que também às vezes Vai de encontro a carreira E o ministério musical da galera Aí a gente vai falar sobre isso Você andou meio sumido A gente vai falar Mas amanhã Mas agora a gente vai fazer Uma oração rapidex Assim E depois a gente termina com música Eu queria orar com Salamão Que o Senhor Abençoe a sua vida Que o Senhor Traga essa simplicidade Da qual a gente está falando aqui Que o Senhor Não só em 2015 Nesse término de 2015 Mas para 2016 Seja a bênção na sua vida Na sua casa Fruto do amor de Deus Desse amor Que é um amor incondicional Que não depende de você em nada Ele te ama Te sustenta Te guarda Te cuida Em tudo Que você desfrute E aproveite desse amor Um 2016 De bênção para a sua vida De forma enriquecedora De forma maravilhosa Que Deus te abençoe muito Agora onde Ele está Não há lugar mais alto Agora onde Ele está A destra é do Pai Poderoso Mas se até mesmo Deus Sabe chegar Não venha por cima Não, não, não E se você Se esquecer Ah Cuidado com o aranho Sapo-bola E o tamando Ah Legal, obrigado pela sua companhia Espero que você tenha gostado Um final de 2015 De bênção para a sua vida Aproveite Desfrute daquilo que o Senhor Tem te proporcionado E a gente fica sempre na expectativa Que possamos estar juntos amanhã Amanhã é 2016 E eu espero por você Um abraço aí para o Salomão do Reggae Para a galera da Sônia Um grande abraço Um abraço especial para você Que nos assiste Que 2015 tenha sido um ano de aprendizado Se não ocorreu tudo bem Que a gente possa ter aprendido coisas boas E que 2016 seja melhor ainda Que Deus te abençoe muito A gente vai com música do Salomão do Reggae E fica sempre uma lição Daquilo que a gente conversou Uma humildade Uma simplicidade É fundamental De reconhecermos a forma de Deus nos cuidar Às vezes nesses períodos Assim de final de ano A gente fica muito atrelado A coisas materiais E a posses E a aquisições de coisas Mas é muito legal A gente valorizar relacionamento com pessoas Valorizar aquilo que pessoas nos amam Valorizar coisas simples Das quais elas verdadeiramente nos fazem felizes E é sempre um sinal da parte de Deus De cuidar de nós O cuidar do Senhor tem a ver com amor E amor na maioria das vezes Tem muito a ver com grana não Tem a ver com aquilo que Deus tem concedido A nossos corações E preenchido a nossa alma Que Deus te abençoe Um 2015 de aprendizado De bênção Nesse finalzinho E que 2016 seja maravilhoso na tua vida Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau É só reconhecer Que não há diferença Você e eu Eu e você Igual a você Que não consegue ver Não reconhece a verdade do seu ser É só reconhecer Que não há diferença Você e eu Eu e você Igual a você Eu conheço a verdade do seu ser É só reconhecer Que não há diferença Você e eu Eu e você Que não gosta de gente de outra raça Igual a você Igual a você Que faz tudo Confia sua massa Igual a você Igual a você Que só mexe O que a moda te passa Igual a você Igual a você Que tudo faz virraça Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí Tchau